A CIDADE NO BRASIL Muitos querem o milagre, mas não querem o dono do milagre. Muitos querem o milagre no seu tempo, mas não querem esperar o tempo de Deus. A palavra do Senhor diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se Deus tem promessa na sua vida, espere pelo tempo dele. Continue acreditando, porque o que é seu é seu e ninguém toma. Deus te abençoe. Pegue essa visão. Deus te abençoe. Pegue essa visão. Pegue essa visão. Pegue essa visão. Pegue essa visão.